Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima sempre aqui conversando com você sobre temas relevantes e que fazem diferença no nosso dia a dia muito bom poder contar com a sua companhia obrigada também pela sua interação conosco através das nossas redes sociais através do nosso e-mail de contato é muito bom saber que a gente tem conseguido levar o amor de Jesus até você tocar o seu coração e abençoar a sua vida essa é a nossa missão e é muito bom a gente poder cumprir missão, não é mesmo? obrigadíssima a cada um de vocês, especialmente a você querido semeador de boas novas que tem nos ajudado a abençoar vidas, a tocar corações, a divulgar Jesus obrigada pela sua oração, obrigada pela sua contribuição financeira não importa o valor que você contribua porque quem lida com essa contribuição quem faz com que ela se multiplique é o Senhor Jesus que tudo pode e que está à frente de todos os nossos projetos mais uma vez muitíssimo obrigada pela sua companhia a cada dia aqui conosco hoje a gente vai falar sobre um tema da maior importância há muito pouco tempo a população brasileira especialmente as mulheres e particularmente as mulheres grávidas se surpreenderam com o aparecimento e a proliferação do vírus da zika esse vírus ele foi relacionado com o surgimento dos casos de microcefalia que proliferaram em nosso país incrivelmente no último ano aliás nesse ano né que é o último ano foram registrados já mais de 300 novos casos de microcefalia os dados são preocupantes e nos levam a perguntar o que o país está fazendo em relação a esse problema como estamos enfrentando tanto a questão da zika quanto a questão da microcefalia quais são as políticas públicas que estão sendo colocadas aí disponibilizadas para atender as famílias e essas crianças é o que queremos saber no Cabeça para Cima de hoje começamos com o nosso informativo um estudo publicado pela revista The Lancet fez um retrato sobre as duas ondas de nascimento de bebês com síndrome congênita de zika no Brasil ocorridas em 2015 e 2016 e constata há ainda muito a ser descoberto sobre as diferentes formas de comportamento e manifestações clínicas da doença a partir da análise de dados reunidos no sistema de notificações de doenças do Ministério da Saúde a Fiocruz fez uma estimativa sobre quantos casos prováveis de zika ocorreram entre 2015 e 2016 no país 1 milhão 673 mil e 272 dos quais 41 mil e 473 entre gestantes nesse período 1.950 nascimentos de bebês com microcefalia relacionada à infecção foram confirmados do total 70% ocorreram no Nordeste o Ministério da Saúde declarou em maio deste ano o fim da emergência nacional em saúde pública por conta do zika vírus e sua associação com a microcefalia e outras alterações neurológicas o número de registros da infecção caiu cerca de 95% nos primeiros meses deste ano em comparação com o mesmo período de 2016 portanto, o Brasil não preenche mais os requisitos exigidos para manter o estado de emergência pois é gente, estamos aí o Brasil não preenche mais os requisitos do estado de emergência mas a Organização das Nações Unidas continua afirmando que a gente não está cuidando muito bem não dessa questão da microcefalia aqui no nosso país o verão está chegando perigo à vista e é importante a gente voltar a falar no assunto hoje, no Cabeça Pra Cima nós queremos conversar com vocês sobre políticas públicas para os portadores de microcefalia e para nos ajudar a entender melhor como estamos em relação a esse assunto eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o deputado Márcio Pacheco ele que é deputado estadual e presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente, deputado Obrigado Celeste pelo convite estar na Boas Novas é sempre um prazer Isso aí tempo da gente voltar a falar nesse assunto, né? Sem dúvida um assunto que requer muita visão pública mas requer muita sensibilidade também Verdade, verdade vamos já já entender precisamos relembrar, né? porque na hora que a gente sai da pressão de que o Brasil não está mais na crise digamos assim de repente se relaxa e isso é uma porta aberta para quem sabe, né? um surgimento aí de novas novas crises até desse vírus e da microcefalia no país A epidemia passa as crianças ficam É isso aí Precisamos cuidar das crianças Boa colocação, deputado é isso aí e a gente precisa mesmo cuidar dessas crianças É verdade Temos aqui no estúdio também, queridos a Tamires Cristina Silva Tamires é estudante de enfermagem ela é presidente da Associação Lotus que é uma associação de familiares por direitos e apoio a FDA e a Tamires também é mãe de uma criança portadora de microcefalia muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente Muito obrigada Eu que agradeço Isso aí Tendo um bebê que foi acometido por microcefalia você está aí na luta, né? Sempre E como é que você tem visto assim o Brasil está cuidando dessas crianças ou como é que está? Mais ou menos? Não está cuidando A maioria, a totalidade está tendo dificuldade em entender e começar políticas públicas Vamos já entender um pouco mais disso, Tamires Obrigadíssima pela sua presença E completa o nosso time de hoje a Vanessa Caldas Vanessa, ela é geógrafa e também é assessora da Associação Lotus e também é mãe de uma criança portadora de microcefalia muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente Eu que agradeço Você tem o mesmo sentimento da Tamires? O Brasil não está cuidando bem das nossas crianças acometidas de microcefalia? Digamos que o cuidado ainda está muito aquém do que a gente precisa porque a microcefalia ela já existia não é novidade só que com a epidemia de zika houveram uma demanda muito maior então o atendimento que já não era tão bom que já tinha lá suas peculiaridades se tornou ainda mais difícil Verdade Verdade Não tem como negar que o vírus da zika ele efetivamente está associado aos casos de microcefalia Sim A gente precisa entender o seguinte a zika ela é uma epidemia mas ela não é o principal e o único causador do desenvolvimento de uma síndrome como a microcefalia A Vanessa disse bem a microcefalia já existia ela não é uma novidade no país a zika trouxe à luz uma responsabilidade que o mosquito transmissor pode também desenvolver casos de microcefalia mas a microcefalia também se desenvolve por outras questões então a política pública precisa estar voltada primeiro para evitar uma epidemia de zika para isso é a base de saúde pública para evitar a epidemia de zika porque é um problema não só para quem tem ou não microcefalia quem adquire zika fica doente então é preciso que haja essa distinção agora a questão da microcefalia ela precisa ser vista não no olhar somente da política pública de saúde ela precisa ser olhada também na vertente de política pública de educação ela precisa ser olhada na política pública da transversalidade porque não se trata só de saúde nós estamos tratando por exemplo do futuro de crianças que precisam amanhã de uma atenção educacional então se nós focarmos só na questão da zika nós vamos olhar para uma criança com microcefalia e dizer bom então ela precisa só de política de saúde não é verdade já acabou a crise já acabou o surto de zika não tem mais nada a fazer ela tem uma questão de saúde que precisa ser vista mas ela precisa ser tratada como deficiente ou seja precisa de reabilitação precisa de saúde precisa da área de educação incentivar a criança na área educacional para que ela possa reagir melhor na sociedade então precisa ter dois olhares a zika é uma coisa ela pode desenvolver microcefalia mas olhar a criança com microcefalia com transversalidade esse é o grande desafio do Brasil perfeito quais são vocês vivem essa realidade vocês tem bebês que foram que tem a microcefalia quais são os principais impactos da microcefalia no desenvolvimento das crianças o principal impacto é motor mas também temos a área da todas as partes todos os órgãos são afetados a maioria atinge a parte oftalmica a parte cardíaca a parte pulmonar muitos tem baixo peso porque a síndrome dá o atraso global no desenvolvimento não é só é uma síndrome então ela abrange várias áreas não é só o tamanho diminuído da cabeça ou uma calcificação todo o corpo da criança sofre impacto incluindo a família também sofre impacto uma criança com microcefalia não é só ela atingida o vírus atinge a família inteira incluindo a sociedade por isso que estamos aqui porque a sociedade está adoecida verdade a gente tem uma tendência porque normalmente quando a gente fala do impacto do vírus da zika na microcefalia a gente pensa na questão da saúde a gente pensa numa como se fosse afetando o desenvolvimento intelectual desenvolvimento mental dessa criança mas na verdade a gente está e vocês estão confirmando aqui que vai muito além disso vai muito além disso e efetivamente precisa se ter muita muita atenção 300 casos 300 novos casos só esse ano a gente tem um número de quantas crianças já foram afetadas nesse tempo todo da crise da zika está aqui no informativo da associação mas ativando são 391 casos só esse ano só esse ano mas a nível federal eu posso ver para você que é muito maior do que isso e foi o que o deputado falou atinge não só a da saúde a emergência quando uma criança nasce ela tem que ter os atendimentos básicos de saúde mas tem crianças que já estão fazendo três anos e só a saúde não mais basta no atendimento ela tem que ser inserida na área social na área de cultura na área da educação nossos filhos precisam ir para a creche eles precisam ter mediadores precisam ter professores capacitados para isso a escola precisa abraçar o nosso filho a escola precisa cuidar dessa criança todas as diretrizes e vertentes nossos filhos têm que ser inseridos como qualquer brasileiro seu filho está com que idade? é menino ou menina? menino menino Dmitri ele já vai fazer dois anos dois anos é novembro agora ele faz dois aninhos e Dmitri ele tem uma é o acometimento dele com o vírus da zika foi grave então ele tem muitas calcificações cerebrais e e é importante a gente dizer também esclarecer que cada criança foi acometida de uma forma porque o vírus ele se comporta no organismo diferente como o Dmitri foi diferente do Miguel que foi diferente da Sofia que foi diferente do Pedro existem níveis de agravamento então uns mais outros menos então quando a gente fala dos bebês que tem a síndrome congênita da zika porque nem todos tem microcefalia mas a síndrome congênita da zika a gente não pode fazer tê-los como um simples tratá-los baseados em cima de estatísticas porque o acometimento de um às vezes é mais leve outro mais grave então mas o que a gente tem hoje é que todos eles precisam de reabilitação e a maioria tem o acesso mas é um acesso ineficiente hoje a maioria a maior parte deles estão fazendo dois aninhos daqui a pouco vão completar dois anos de idade e já se sabe que quanto antes estimular a criança tanto a parte motora quanto cognitiva maior chance dela ter qualidade de vida no futuro claro então o que eu percebo hoje é que esse acesso ele até existe mas ele é ineficiente porque eles deveriam estar fazendo terapias três vezes na semana e muitas vezes é só uma vez na semana e um tempinho muito curtinho 15 a 30 minutos no máximo então isso não reabilita de maneira efetiva depois quero falar um pouquinho sobre isso tem uma uma tese a respeito dessa da ação da política pública em relação a isso a visão do Brasil em relação a isso perfeito então a gente vai para o intervalo que a gente já precisa da nossa primeira paradinha e a gente volta falando um pouco sobre isso crianças que já estão aí completando três anos acometidas pelo vírus algumas com a microcefalia o que que está sendo feito nesse sentido o que que é a Associação Lótus e como a Associação Lótus tem ajudado crianças no nosso estado no nosso país vamos entender a abrangência dela né mas vamos para o intervalo a gente volta já já hoje aqui a gente está falando querendo lembrar a questão de políticas públicas para as nossas crianças e famílias que foram afetadas pela microcefalia né uma relação muito forte estabelecida aí com o vírus da Zika que chegou aqui no nosso país de uma maneira muito forte e a gente quer que você relembre a gente também quer chamar a atenção do governo para a necessidade da implementação de políticas que possam apoiar essas crianças né como já foi dito aqui a questão não é só de saúde é uma questão muito mais ampla crianças com três anos elas já estão aí agora numa começando com a necessidade da creche já teriam mas mais do que nunca né com a necessidade da creche daqui a pouco com a necessidade de escolas e aí como é que a gente faz Celeste tem uma primeiro quero dizer que esses brasileirinhos e brasileirinhas são sobreviventes e vencedores há uma poderosa bênção sobre eles pais e mães que cada vez mais se descobrem guerreiros nessa trajetória e na verdade eles surpreenderam os que defendem e de forma muito positiva e para nós eu quero dizer porque eu eu sempre fui desde o início do processo um árduo combatente daqueles que defendiam o aborto de crianças com microcefalia e por quê porque eu já sabia que eles poderiam chegar já sabia pela profissão que tenho pela experiência que tenho que não é de hoje que eu trabalho com a área da pessoa com deficiência e eles estão hoje concretizando essa teoria de que eles não tinham uma baixa expectativa de vida como muitos pregavam e apregoavam que uma criança com microcefalia teria alguns dias ou meses de vida está aí o Dmitry está aí o Miguel provando que eles estão chegando a dois três anos são sobreviventes sim e precisam de política pública de reabilitação então quem vinha defendendo o aborto por exemplo na verdade assinava uma carta de omissão para dizer o Brasil não tem competência para trabalhar essas crianças é mais fácil a gente se livrar do problema isso é um tapa na cara desses que são a favor desse absurdo que é o crime de aborto no Brasil esse é o primeiro ponto o segundo ponto é que ao olhar a Zika que é de fato um problema sério de epidemia e que levou a ter mais casos de microcefalia por outro lado eu tendo a olhar o copo já que ela aconteceu já que ela é um problema o copo mais meio cheio e não meio vazio porque ao mesmo tempo que ela é um problema e que ela despertou novos casos ela também abre um tema que foi descortinar a questão da microcefalia que antes da Zika estava absolutamente escondida os familiares estavam escondidos então óbvio é um caso grave ampliou os casos de microcefalia mas também descortinou a discussão e o quarto tema é profissionais vão se capacitar porque hoje o grande entre os grandes problemas que essas mães enfrentam é chegar num hospital da rede e um profissional de saúde dizer não sei como cuidar do seu filho então isso é muito grave imagina eu fico imaginando a Tamires o Wallace a Vanessa chegando num hospital com seu filho por exemplo com problema de gastro um problema na bexiga e o médico olhava assim não sei como tratar esse é um problema que a política pública precisa entender hoje que é capacitar esse profissional se o profissional não tiver capacitado podemos desenhar milhares de programas de política pública de questões legislativas mas se não tiver médico apto a atender não adianta nada eu acho que aí eu acho que a gente conseguiu atingir alguns pontos e agora avançar como é que vocês têm sentido essa questão na busca de atendimento atendimento médico que é o primeiro ponto dessa história para a gente poder identificar por exemplo a gravidade você já falou o Dmitry o tipo mais grave da doença e o Miguel o Miguel também foi acometido da forma mais grave e o que eu percebo é que tem que ter a sensibilidade médica médicos de baixa complexidade devem atender nossos filhos e não somente mandar para hospitais de referência e deixá-los lá o que a gente percebe são que esses médicos de clínicas da família postos de saúde eles não sabem lidar porque não tiveram a capacitação para isso e eles quando sabem que temos prontuário de hospitais de referência zeram nosso atendimento ali e mandam atender isso com coisas simples uma cólica um dente nascendo eles têm que entender que nossos filhos têm algumas necessidades especiais têm algumas doenças crônicas sim tem sequelas dessa síndrome mas que elas são crianças elas devem ser atendidas em todas as diretrizes do SUS na baixa complexidade média complexidade na alta complexidade e até os médicos particulares também serem capacitados porque nossos filhos também têm direito a serem atendidos por eles eles têm que entender nossos filhos e com relação às mães a gente volta já já para as crianças e com relação a vocês mães nesse atendimento agora muitas vezes no atendimento psicológico no atendimento em termos de infraestrutura para poder dar conta de cuidar dessa criança como é cuidar de uma criança que requer cuidados bastante especiais como é para você? é bastante difícil porque a rotina da família muda por inteiro geralmente a mãe tem que deixar de trabalhar porque tem que levar o filho para a reabilitação isso é uma coisa de se for uma reabilitação efetiva umas três vezes por semana levar nas consultas médicas então é uma rotina que é uma rotina pesada então geralmente as mães acabam deixando o seu trabalho para cuidar do filho mas a família como um todo ela tem que participar também por exemplo o meu filho ele ele tem desfagia ele tem uma dificuldade de deglutição então eu se eu levar ele de carro eu não posso dirigir e ficar com ele ao mesmo tempo porque ele pode engasgar com a própria saliva então eu dependo sempre de meu pai da minha sogra alguém da família para estar comigo então assim a gente muda não só a rotina do núcleo familiar da criança mas também a rotina de algumas pessoas também e isso acaba impactando né porque nem sempre nem todas as famílias tem esse apoio e isso mexe muito com o psicológico da mãe porque muitas vezes a mãe se sente incapaz de contemplar o seu filho com todas as necessidades que ele apresenta e o que eu vejo assim que o o acesso ao psicólogo o psicólogo geralmente a gente tem acesso a ele nos centros de referência nem só na maioria das vezes nos postos de saúde eu desde quando o Dmitry nasceu eu levei ele no posto de saúde perto da minha casa e só que ele nasceu em novembro de 2015 não se tinha nem ainda protocolo de atendimento o protocolo de atendimento ele foi criado estabelecido em janeiro de 2016 então mas mesmo assim depois eu não percebi esse protocolo funcionando para mim eu acredito que para as mães hoje esse protocolo esteja funcionando de maneira mais adequada eu espero que sim mas é eu teria que conversar mais com as outras mães as mães de agora né que tiveram esses 390 casos de agora teríamos que entrar em contato com essas pessoas o que eu percebo Celeste é que essa mãe ela já vem com uma carga emocional já na suspeita na gestação desse bebê não tem o apoio nem o acolhimento assim que esse bebê nasce e durante esse tratamento essa reabilitação também foge muito porque essa mãe ela se sente responsável pelo desenvolvimento daquele filho então ela acaba esquecendo de si algo que deve ser também bem pontuado é a saúde mental dessa mãe muitas mães estão com crises de ansiedade depressivas mas não sabem como externar e só sabem seguir o tratamento do filho tem um detalhe muito bacana assim que a gente do testemunho das mães ajuda a gente entender que a política pública da questão da microcefalia ela não é só para a criança não ter atrelado de fato quando nasce a política pública um atendimento psicológico e um atendimento de assistência social efetiva para os pais é quase criminoso porque é um desmonte da questão psicológica e familiar no Rio de Janeiro você tem um índice eu estou vendo aqui a Tamir tem um testemunho bonito ela e o Wallace mas muitos pais nos grotões do Brasil a primeira coisa que fazem é abandonar a mãe e a mãe fica sozinha com essa realidade é como se essa mãe fosse culpada culpada de ter um bebê nós sabemos que isso acontece pais quem desenvolveu esse problema foi você há um machismo até diabólico nesse sentido e preconceituoso do homem dizer não, o problema é seu você que fique com esse problema e a mãe então se desmonta como pessoa se desmonta como mulher perde a sua sensibilidade o seu carinho próprio lógico se debruça na sua maternidade por uma criança pela vida dela mas esquece de si mesma e aí o casamento acaba a vida familiar se desmonta a vida profissional a vida profissional como a Vanessa falou acaba onde está a política pública nisso olhar a criança como um indivíduo mas tem que olhar a família como um todo esse é o grande desafio e por um posto de saúde tem que ter uma assistência social tem que ter um psicólogo para olhar tá bom deixa eu pegar teu filho mas tá e agora você mãe como é que está a sua vida como é que está a sua vida familiar sua vida afetiva a pessoa é uma construção do todo como é que está a sua vida como é que está o seu casamento não há nenhuma não há nenhum problema em se dizer isso que a mulher continua sendo mulher o marido continua sendo marido é o olhar do todo lá em 2015 foi colocado o plano de enfrentamento à microcefalia um plano onde na tese na teoria ele se propõe a fazer tudo isso ajudar a mãe ajudar a família ajudar a criança e a gente vê que na prática essa questão ela não está acontecendo não está acontecendo qual o papel da comissão da pessoa com deficiência nesse contexto deputado primeiro a gente nós fomos procurados por um trabalho belíssimo feito pela associação que buscou ouvi-los o nosso trabalho é usar a nossa equipe técnica jurídica e a nossa experiência na área da pessoa com deficiência para acolher essa demanda e dar algumas diretrizes então nós estabelecemos a criação de um grupo de trabalho com todas as ações políticas feitas por eles junto com o Instituto Fernando de Figueira os técnicos das secretarias de saúde do estado e as demais secretarias municipais para entender os déficits e quais são as ações que a gente precisa acolher avançamos muito já criamos aí a gente despertou o gigante porque quem estava paradinho resolveu se mexer e já temos algumas ações efetivas como por exemplo eles já estão sendo cadastrados para serem atendidos nos locais próximos de residência isso não acontecia eles eram chegavam no local de atendimento o médico dizia não vou atender agora já vão os médicos inclusive serão punidos se não atenderem então a gente já mexeu com isso e a segunda é a criação de três projetos de lei um deles para criar sanções em municípios que não atendam a segunda criar síndromes síndromes congênitas que desembocam na microcefalia sejam consideradas pessoas com deficiência para que elas sejam atendidas como deficiência ou seja reabilitação área educacional e o terceiro projeto de lei o mais amplo é a criação de um programa estadual de políticas públicas para crianças com microcefalia desenvolvendo esses três projetos eu acho que a gente cria aí um debate e vai efetivar políticas públicas para elas dentro do protocolo de atendimento essa criança ela não é considerada uma criança com deficiência é porque a microcefalia ela é considerada uma condição e não uma deficiência é uma doença muitos recebem um laudo posterior de dois anos como paralisia cerebral mas a microcefalia não é considerada uma deficiência e sim uma condição que pode ser estimulada e modificada com toda a reabilitação que ainda é ineficaz no nosso estado pode ser modificada pode ser estimulada mas cadê essa oportunidade um exemplo simples a Tamires se o Miguelzinho não for deficiente não tem passe livre para levar o filho para o tratamento esse é um exemplo clássico porque o deficiente tem direito ao passe livre no transporte público o doente não tem então se a Tamires precisa pegar um ônibus hoje apaga o ônibus enquanto um cadeirante não paga só um exemplo clássico porque o Miguelzinho tem que ser tratado como deficiente porque ela para levá-lo para o tratamento tem passe livre em todos os modais o nome muda tudo muda tudo e como a Tamires estava colocando a Vanessa estava colocando quer dizer essa criança ela demanda um cuidado especial pois naquele momento do transporte então ela não tem plenitude no seu comportamento muitos estão se tornando cadeirantes e o Estado ainda falta acessibilidade em muitos ônibus então as mães com os bebês com dois anos já estão sendo indicadas cadeira de rodas específicas para elas e as mães pela Secretaria Municipal têm o acesso a cadeira de roda mas não tem direito a gratuidade e não tem direito a subir no ônibus decentemente ela precisa pedir ajuda para subir com o seu filho esses projetos eles conseguem caminhar conseguem ter celeridade vamos acelerar com eles depende de que? agora de um trâmite regimental mas a gente já está trabalhando com regime de urgência e a gente espera sensibilizar os deputados para que a gente aprove isso o mais rápido possível e a gente queria agradecer ao deputado e ao grupo de trabalho a todo o apoio que está sendo feito porque crescemos grandemente demos um salto a gente só comenta coisas boas e temos esperanças que tudo irá pelo menos ter uma garantia que os nossos filhos precisam de garantia de direitos nossos filhos eles têm muitas demandas que o Estado não estava preparado mas com a nossa ajuda da sociedade acredito que o deputado vai conseguir sensibilizar tem projetos de como nós passamos o nosso dia a dia verdade e aí é bom a gente colocar aqui que esse é um processo que dá resultado o povo se juntando com seus representantes solicitando a eles um posicionamento para que os projetos caminhem para que as leis sejam aprovadas para que as políticas públicas sejam definidas e assim a gente consegue efetivamente caminhar é uma alegria uma alegria mesmo a gente poder ver aqui um depoimento de vocês falando em resultados positivos em possibilidade de caminhar em abertura de portas que permitam maior qualidade de vida para as nossas crianças de fato parabéns deputado Márcio pela parceria por estar junto com essas mães fazendo acontecer a gente já precisa ir para mais um dos nossos intervalos eu vou para o intervalo e volto queria conhecer um pouco mais da associação Lótus qual é o papel dela o que ela vem fazendo quais são os resultados dessa associação e ainda quero ouvir quais são as principais dificuldades que vocês como mães de crianças com microcefalia tem encontrado no atendimento das crianças de vocês tá bom vamos para o intervalo é isso aí queridos quando a gente levanta um tema e quando a gente começa a falar aqui sobre a questão das políticas públicas né e trazendo pessoas que vivem os problemas das políticas públicas para crianças com microcefalia na verdade a gente não está posicionando que esse problema é só dessas pessoas esse problema é de todos nós todos nós fazemos parte dessa história e devemos nos mobilizar no sentido de viabilizar caminhos de facilitar processos cabeça para cima está fazendo seu papel relembrando sobre a necessidade da gente caminhar da gente incentivar políticas públicas nós estamos falando de repente de uma realidade do Rio de Janeiro mas aí na sua cidade de repente você pode mobilizar pessoas mobilizar representantes para que essas políticas públicas sejam estabelecidas a microcefalia ela está em todo o Brasil na verdade no Nordeste nós tivemos assim um número bem maior né de casos é onde tem a maior concentração de casos e a gente precisa que pessoas se levantem levantem essa bandeira e que a gente possa ouvir mais mães dizendo que se alegram por perceber possibilidades né possibilidades de melhor tratamento melhor suporte para as suas crianças o que é a Associação Lótus? A Associação Lótus ela é uma associação voltada para o empoderamento e para o acolhimento dessas mães no estado do Rio de Janeiro ela surgiu com a necessidade de cada uma estar na sua casa passando a sua demanda e decidimos nos unir e juntas sermos um número expressivo para o estado mostrar que estamos aqui não é só o Dimitri não é só o Miguel não é só o João e a Maria somos um grupo de mães que precisam de políticas públicas para todos os setores que o estado e a união podem servir para a gente verdade tem um na verdade até no combate do mosquito mesmo né do Aedes aegypti surgiu esse slogan e ele é precioso juntos somos mais fortes e mães juntas se tornam mais fortes sociedade junta se torna mais forte para alcançar conquistas conquistas significativas de verdade quais são as maiores barreiras que vocês encontram no atendimento no atendimento às famílias no atendimento às questões das mães e também no atendimento das crianças bom no quesito reabilitação a gente tem dificuldade de tornar essa reabilitação algo mais efetivo né e mais duradouro e de forma ampla de não só fisioterapia porque se fala muito da fisioterapia mas muitos possuem problemas no nervo óptico precisa usar óculos e existe um trabalho de estimulação visual que é importantíssimo nessa fase da primeira infância então isso está dentro da reabilitação mas quando falamos dos centros que são poucos né os centros de reabilitação da cidade do Rio de Janeiro às vezes a gente encontra sempre fisioterapeuta encontra-se sempre um terapeuta ocupacional mas uma pessoa que vai trabalhar por exemplo a estimulação visual de maneira efetiva às vezes é mais difícil encontrar esse profissional o profissional também de fonoaudiologia é difícil também o Dimitri eu estou tentando uma fonoaudióloga para ele já tem mais de um ano então isso porque ele tem uma disfagia grave então e ele não podia esperar com três meses ele teve uma indicação de colocação de gastrostomia que é uma sonda onde a alimentação seria diretamente no estômago e eu pensei ou coloca a sonda ou vou ter que investir pesado nessa reabilitação da fonoaudiologia né com uma fonoaudióloga específica para disfagia alimentar porque a fonoaudiologia são várias áreas e uma delas é a disfagia então é um profissional que é difícil de encontrar no mercado geralmente por ser muito específico muitas vezes eles não aceitam o plano de saúde porque eles pagam muito pouco o profissional e então a gente tem que pagar então assim durante esse tempo todo eu tive graças a Deus a condição de pagar porém é difícil você olhar para o lado e ver que a criança do lado não tem essa oportunidade e isso dói então por isso que também a gente quis criar porque eu e a Tamires muitas vezes nós pagamos parte da reabilitação dos nossos bebês mas olhar para o lado e ver que outras crianças não tem a mesma oportunidade isso dói demais na gente é porque é isso não é só o problema da gente mas é o problema de todos é o problema da sociedade é a gente olhar não só para o nosso umbigo mas olhar para as nossas crianças desculpa tem uma questão falta ausência de visão pública digamos que a gente causasse aqui eu vou dizer absurdo não que um governante não quisesse olhar para a pessoa como um indivíduo como um filho de Deus mas olhasse como um número que já é absurdo pelo princípio da economicidade já é muito mais barato investir num fonoaudiólogo e cuidar desse indivíduo do que deixar ele ficar doente e jogar ele para o sistema de saúde ou seja basta primeiro pelo princípio da humanização cuidando da vida preceito constitucional eu já tinha que ter o fonoaudiólogo para cuidar tudo o que a gente falou mas pelo princípio da economicidade bom, pensei eu é melhor ter o fono do que deixar esse indivíduo ir para os temas de saúde eu vou gastar muito mais é, já está absolutamente comprovado que é muito mais barato investir em prevenção do que investir no tratamento na contenção de doenças isso está mais do que comprovado e tivemos essa ideia da associação para esse empoderamento das mães o acolhimento e o advoca-se é dar o empoderamento dessa mãe de entender a condição dela e ela ter forças para lutar é isso que é necessário somos todas guerreiras não só dentro da nossa casa devemos espalhar essa onda de luta que é uma causa muito justa para os nossos filhos verdade ela está no Rio de Janeiro tem contato com outras ela está dual está começando agora essa associação estamos tentando fazer o máximo de mães possíveis estarem inseridas nessa associação conhecer a associação e daí surgir novos projetos junto com o parlamento com ações privadas que assim tudo a gente acredita que vai fluir uma mãe que ainda não conhecia a associação Lótus e de repente está assistindo a gente como é que ela pode se associar como é que ela pode fazer parte ela pode entrar em contato com os nossos telefones depois eu vou deixar com vocês e dali a gente vai perguntar para ela como que está ela relacionada inserida nos direitos ela vai dizer a necessidade dela e a gente vai encaminhar ela da melhor forma possível vocês também vão ajudá-la a ganhar a ter novas conquistas e abrir portas no sentido de troca de experiência fundamental ajudar essas crianças sem dúvida nenhuma a gente tem essa questão o sistema de saúde ele está buscando se aparelhar para atender crianças com casos de microcefalia algum dos projetos contempla algum direcionamento para planos de saúde para facilitação do acesso desse tratamento abrangendo nesse caso específico o projeto de lei teria que ser federal e não estadual porque as regras para planos de saúde eles nascem de um âmbito federal e aí seria inconstitucional da nossa parte aplicar um projeto de lei que fale diretamente com o sistema privado a gente está trazendo parceiros os projetos não pertencem pertencem à associação pertence aos pais o parlamento é um instrumento da sociedade e por isso nós temos convidado todos os parlamentares vereadores deputados estaduais e federais para se unir a essa causa então obviamente nós vamos buscar parcerias federais para que a gente possa também acionar o sistema privado que precisa obviamente estar atento para essa questão mas o público não pode se omitir mesmo que o privado ganhe força com certeza a obrigação é pública e nós vamos lutar para que o poder público faça a sua parte por experiência os planos normalmente tem adesão de 24 meses para terapias então só depois de dois anos o seu filho tem direito a fono a fisioterapia e a outras coisas e eles limitam seguindo a ANS a ANS ela por exemplo ela propõe uma quantidade de x de sessões ao ano e uma vez que atinge esse número de sessões eles cortam totalmente não a criança não pode mais continuar então assim o que define na verdade o atendimento não é a evolução da criança não é necessidade do seu filho a necessidade da criança mas é um número estabelecido e só alguns planos estão fazendo novas adesões nem todos aceitam uma criança com microcefalia para novos contratos vamos para o intervalo isso aí queridos hoje aqui no Cabeça Pra Cima a gente está chamando a sua atenção chamando a atenção da população de um modo geral para a questão de políticas públicas a necessidade do incremento de políticas públicas para atender as crianças que foram acometidas pela microcefalia aí decorrentes não apenas decorrente da questão do vírus da Zika mas a gente sabe que esse vírus ele deu visibilidade aos casos de microcefalia e tem sido sim apontado como um dos responsáveis por essa doença é uma preocupação grande porque daqui a pouco está chegando o verão novamente novos casos podem surgir e a gente precisa efetivamente ter atenção mas nosso foco hoje está sendo nas crianças já afetadas por essa doença e nesse bloco a gente está contando com a participação do Miguel Miguel é o filho da Tamires ele tem um ano e meio Tamires um ano e três meses um ano e três meses né ele está com frio cobre ele tem a microcefalia e é assim é duro ouvir eu queria que você repetisse para o nosso telespectador o que aconteceu com você quando você recebeu o diagnóstico é eu não comento muito porque eu fico muito sensível mas logo assim que eu saí da clínica o médico foi bem enfático dizendo que o Miguel não tinha dúvida Miguel era um bebê com microcefalia então nesse momento fiquei desesperada e logo assim depois da clínica tem um cruzamento eu imaginei né de tirar minha própria vida porque eu não entendia e não entendi a dimensão do problema porque eu já lidava com crianças especiais antes trabalhei cinco anos e sabia de tudo que uma mãe passa só que eu não queria que fosse comigo tanto que eu via reportagem de bebês com microcefalia e trocava de canal falava que aquilo ali não era para mim e depois que o Miguel nasceu eu vi que o Miguel é para mim é para minha família é para todo mundo Deus te deu um desafio muito maior com certeza e não me arrependo de nada estou muito feliz com cada cada detalhe cada aprendizado hoje eu sou uma pessoa diferente acredito que todas essas mães se tornaram novas mulheres novos seres humanos olhamos a vida de um outro jeito e estou muito feliz como teu marido tem participado e te ajudado nessa trajetória ele participa 100% tive todo o apoio desde o primeiro momento foi ele que me acalmou me tranquilizou foi ele que foi a minha base né meu amor ele que foi a minha base de tudo ele está com frio né a gente vai entregar ele para o papai porque vamos entregar ele para o papai porque ele não está confortável aqui isso aí obrigada obrigada por você trazer o Miguel aqui para a gente Deus tem caminhos assim muito diferenciados né ao permitir que você também tivesse um filho nessa condição ele traz você para uma participação muito maior aí no trabalho de ajudar ajudar outras mães porque eu estou né na terra porque a minha missão de estar na terra de ser mãe do Miguel ou a Vanessa ser mãe do Edmito eu acredito que a gente se situou como ser humano como filho de Deus o que eu tenho que fazer nesse mundo né qual é a nossa perspectiva deputada em que que a gente pode que que a gente pode esperar efetivamente aí do governo né do governo municipal do governo estadual do governo federal como as pessoas que estão nos assistindo e participando nesse momento podem ajudar nesse processo primeiro Celeste agradecer muito a você ao programa cabeça pra cima a direção pela sensibilidade de nos abrir a oportunidade de falar para o Brasil inteiro desse tema o segundo é que eu quero convidar você a se mobilizar nesse processo na sua cidade a visitar uma câmara municipal a visitar o prefeito da cidade às vezes uma cidade pequenininha você encontra com o prefeito tomando café na esquina e você tem que provocá-lo a respeito do que que ele tá fazendo pra atender essa criança o segundo é entra em contato com a LERJ entra no site da LERJ a comissão da pessoa com deficiência tá à disposição pra ouvi-los e quanto mais pessoas engajadas nesse processo mais velocidade a gente tem pra cobrar a população e se torna um case pro Brasil assim como a LERJ nós estamos falando do Rio de Janeiro e aí nós vamos mobilizar os outros estados a fazer isso a participação popular ela é fundamental e eu queria terminar dizendo que isso nos motiva e aí falar de Deus é isso tudo pra nós nada é coincidência tudo é providência e na providência Deus nos dá a possibilidade de na vida do Miguel na vida do Dmitry e de tantos outros fazer mais para que outros que virão porque virão já tenham a possibilidade de ter uma vida melhor esse é o nosso desafio é isso aí quando o Dmitry nasceu nem existia um protocolo nem existia um protocolo de atendimento agora já existe um protocolo de atendimento e a gente realmente pede que Deus possa abençoar o trabalho de vocês possa dar vitória mesmo e conquistas para que essas crianças elas tenham pleno atendimento e elas se desenvolvam com total dignidade como elas efetivamente merecem de verdade muitíssimo obrigada presença de vocês eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador a mensagem que eu deixo é que os nossos bebês são bebês como todo bebê como toda criança mas que tem as suas limitações e o que nós estamos buscando desde quando eles nasceram é qualidade de vida é proporcionar a eles uma reabilitação efetiva para que ele seja cada vez mais aumentado as potencialidades para que ele venha se desenvolver e depender menos de uma cadeira de roda e que venha depender menos de uma sonda para se alimentar então é dar qualidade de vida então nós estamos aqui nesse debate e chamando as outras mães para entrar em contato com a Lotus que serão muito bem recebidas e a gente pode conseguir muito mais nos unindo porque nosso propósito é o mesmo verdade mensagem final Tamires difícil para falar difícil foi uma manhã muito muito prazerosa acredito que esse debate vai passar para outras mães força não estamos sozinhas você está em casa com seu filho não se sinta sozinha tem várias mães passando pela mesma dificuldade ou mais só una-se a gente vamos fazer coisas boas e fica aí uma questão assim bem séria para todos nós considerarmos o deputado falou e vocês também mamães falaram muitas vezes o enfrentamento da falta de capacitação de alguns profissionais você pode ser um profissional que também desperte a atenção para se capacitar em segmentos que podem ajudar os nossos bebês que estão aí com a microcefalia e um outro ponto importante eles só são bebês diferentes e que ninguém se afaste dessas crianças porque elas são diferentes e isso faz toda a diferença a gente poder se aproximar muitíssimo obrigada pela presença de vocês obrigada deputado obrigada a você que participou conosco nós terminamos o programa com um pouquinho ainda de boa música da Anívia Soares nesse programa de hoje paz eu quero me esvaziar de mim eu quero me esvaziar da religiosidade eu quero me esvaziar de mim eu quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo que me afasta de ti Jesus eu quero me esvaziar eu quero me esvaziar de mim eu quero me esvaziar das dores e desilusões eu quero me esvaziar de mim mude tente mudar cabeça pra cima eu quero me esvaziar eu quero me esvaziar